Música Estamos em Porto Alegre, em uma das regiões mais charmosas da cidade, que é a esquina da 24 de outubro com a Nova York. Aqui está em construção um empreendimento multiuso que deve mudar inclusive o estilo de vida das pessoas que vivem por aqui. Mas o grande segredo desta obra está bem ali, atrás daqueles tapumes. Vamos lá descobrir? Música O projeto Trem de 24 da construtora Maiojama inclui três torres que se dividem entre edifícios corporativos, offices e um prédio residencial, além de uma área comum para lá de aconchegante, que deve abrigar cerca de 43 lojas e uma ampla praça de alimentação. Música Andando pela obra é fácil perceber que se trata de uma obra limpa. O mais interessante é que não vemos muitas vigas ou pilares de sustentação. Isso porque está sendo utilizado um sistema conhecido pelos engenheiros como laje nervurada. A laje nervurada é um sistema estrutural, um modelo estrutural, onde se tem vãos livres, apoiados em pilares, que recebem capitéis que são maciços para suportar essa laje. E não tem vigas, praticamente não tem vigas. Então é um sistema simples, que atende a vãos livres. Com isso facilita o pé direito maior. Para garantir a eficiência na execução das lajes nervuradas, é importante utilizar formas e escoramentos que atendam às necessidades da obra. Nesse empreendimento, a equipe de engenharia optou por utilizar o sistema de escoramento e forma recuperável Recube, da fabricante espanhola UMA. Este sistema alia o escoramento, as formas e os escoramentos remanescentes no mesmo produto, dando muito mais dinamismo nessa fase da obra. O sistema é simples. Os módulos facilitam a montagem de tal forma que é possível reduzir consideravelmente o custo total da obra. Para você ter uma ideia, a média de produção por pessoa é de até 8 metros quadrados por hora. A produção é ágil, tem menos fatores artesanais individuais, como o sistema é muito fácil de montar e desmontar. Então tu usa menos o lado criativo e técnico do operário e mais o lado racional do sistema. As formas são colocadas sobre uma grelha modular formada basicamente por duas peças, as longarinas e as travessas. Esse conjunto pode ser apoiado por escoras ou torres, dependendo da altura do pavimento. Mas para auxiliar os engenheiros em todos esses processos, o departamento técnico da UMA está sempre preparado para atender a qualquer necessidade que possa surgir. A UMA dá todo o suporte para nós, desde a parte de projetos, em todos os pavimentos que são diferenciados, que exigem um projeto especial. E nós temos uma equipe que acompanha a obra, uma equipe da UMA que acompanha a obra constantemente, praticamente diariamente, nos ajudando, dando todo o suporte de conferência, da montagem e tirando dúvidas também quanto a alguma questão de execução. Para a concretagem, é utilizado o concreto armado, que forma uma espécie de capa sobre as formas e preenche os espaços vazios, garantindo estabilidade estrutural com menos consumo de aço e concreto. Após a concretagem, as escoras ainda permanecem durante o tempo de cura do concreto. Passado esse tempo, que é determinado pelos próprios engenheiros da obra, as escoras são retiradas. E o resultado é exatamente esse que vocês estão vendo agora, um espaço muito mais livre, com maiores vãos entre os pilares. A gente já tinha uma ideia inicial de que era muito boa, mas realmente nos surpreendeu. A gente conseguiu acelerar a obra, estamos com os prazos na frente, em função da produtividade. Em breve, Porto Alegre ganhará um novo empreendimento. Os três edifícios juntos totalizam 48 pavimentos que serão construídos com essa mesma técnica. No total, estão sendo utilizadas mais de 4 mil cubetas, que totalizam aproximadamente 3.500 metros quadrados do sistema Recube. A previsão para a finalização deste projeto é outubro de 2016. Fique por dentro das novidades do mundo da construção, porque nós estamos de olho, afinal, TV da Obra é construção em movimento. Acesse o nosso site www.OS.S.E.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.